Música A bola erguida pra dentro da grande área, batida do Robinho, Thiago desvio! GOOOOOOOL! O Palmeiras abre o placar no Pacaembu com o zagueiro Vitor Hugo! O Grêmio agora vai tentar, bola pra dentro da grande área, chegou batendo o Luan! GOOOOOOOL! Luan tirou do Fernando Praes para empatar o jogo, chegou na bico da grande área, lá vem cruzamento, Bola alta, a segunda trave, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Lucas Bárbios de cabeça! Daí para o Bárbios, Robinho tentando de novo o Gabriel, foi pra bola, dominou, olha a sobra, Rafael! GOOOOOOOL! A bola sobra limpa pro Rafael Marques, Palmeiras 3, Grêmios 1, pé direito na bola, batida! GOOOOOOOL! Luan! O Grêmio diminui, Palmeiras 3, Grêmio 2. No Maracanã, o Vasco deixou a lanterna, venceu o Esporte, primeiro gol, gol do Nenê, teve um desvio, 1x0 o Vasco. Aí lançamento do Marloni, o Elber empatou a partida, 1x1. Mas no comecinho do segundo tempo, escanteio pro Vasco e Rafael Vaz fez o gol da vitória do Vasco, Vasco 2, Esporte 1, Vasco em penúltimo agora. Em Florianópolis, e o Havaí saiu na frente, gol do Marquinhos cobrando falta, 1x0. Aí o Breno, zagueiro de São Paulo, teve aquela confusão na Alemanha, botou fogo na própria casa, cumpriu pena lá, fez um gol o Breno, 1x1. Mas o Anderson Lopes, no segundo tempo, fez o gol da vitória do Havaí, Havaí 2, São Paulo 1. Os 16 do primeiro tempo, cruzamento do Dátulo, e o Marcelo mandou contra o próprio gol, 1x0 o Galo. Aí dois minutos depois, jogada do Canteiros na área, e o Paulinho acertou o chute, teve desvio ali no Marcos Rocha, 1x1. Aí de novo o Atlético na frente, Gemerson, 2x1. No segundo tempo, o Dátulo cobrou o escanteio, Gemerson de novo, fez mais um, 3x1. Galo, repara aí que a bola entrou, e entrou muito. E agora o gol mais bonito da rodada, caneta do Dátulo no Pará, e um chute colocado, belíssimo gol do argentino Dátulo. Atlético Mineiro, 4x1, Flamengo, 1x1. A temperatura aumentou em campo nessa bola na trave do Renato Augusto. E aí o lance mais quente e polêmico da partida. Zeca chutou Wagner Love dentro da área. O árbitro Flávio Guerra foi avisado pelo auxiliar que foi pênalti. Ele consultou o bandeira e confirmou a penalidade, mas expulsou o jogador errado. David Braz recebeu o vermelho e deixou o campo transtornado, e depois bateu boca com o Tite. O Jadson foi lá, cobrou e fez 1x0 o Corinthians. O Santos sentiu o golpe, e num contra-ataque, Luca enfiou Elias, que cruzou para o Jadson marcar o segundo e fechar o placar. Final Corinthians 2, Santos 0. O Águia recebeu o Cuiabá no Zinho Oliveira. Com apenas 4 minutos de jogo, Joãozinho deu um toquinho por cima e abriu o placar. 1x0 o Águia. Aí, veio o lance que poderia ter acabado com a tarde de Edinaldo. Cruzamento na grande área do Águia. Ele cabeceou errado, e a bola entrou. Gol contra. Mas no segundo tempo, a grande chance do próprio Edinaldo mudar a história do jogo. Depois do cruzamento, nada de cabeçada. Pé esquerdo na bola, e Águia na frente do placar. 2x1. Para ficar menos complicada a vida do time de Marabá, pênalti. Flamel cobrou, marcou e selou a vitória do Águia. 3x1. 2x1.